Aí galera, hoje o sonho é por aqui, hein? Olha o homem lá, tem ele aqui de novo, hein? Abraminha na mão Vamos que vamos Beleza galera, vou fazer um tour aqui Pelo Barro do Zeca, né? Hoje tá um dia de chuva Mas o clima tá bem agradável Pra ver como que é Daqui a pouco tem a passagem de som ali, né? O pessoal tá montando ainda Então daqui a pouco Eu mostro pra vocês como vai ser Os equipamentos tudo aí já, né? Olha o cara aqui, ó Olha o homem aí Daqui a pouco o couro come, galera Então galera, o setup de hoje vai ser Cavaco de Enguia O pedal da voz O inir O chininho Essa é a visão aqui do palco É a visão aqui do palco O amor de vallera 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 Música 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 Música